Seu carro tá fazendo barulho no motor, um barulho de enrolamento, chiando Leve no electricista imediatamente e verifica, pode ser seu alternador Você vai confundir que seu motor travado, seu carro não vai virar mais Você vai confundir com o motor travado Eu vou pedir pra virar, dá uma virada pra você ver, ó, vira, ó só A correia não vai rodar, ó, ó lá, ó, aqui tá travado o alternador, ó Tá rodando aqui embaixo, ó, ó lá, roda aqui embaixo Mas não roda o alternador, beleza, parou, parou, parou E observa, engatou aqui, tá macho aí Engatou? Solta, solta aí, agora, ó, galera, ó Se tentar rodar com o carro, ó, tá travado o motor O motor fica travado, porque o alternador, ele tá travado Então começou a fazer um barulho no seu carro aí Verifique o rolamento do alternador, ou qualquer rolamento assim Senão você pode levar um prejuizual, tá? Nesse caso, provavelmente ele vai ter perdido o alternador O eletricista vai examinar pra ele É isso aí, galera, Master Day, dica da Master Day, valeu Então é isso, galera, se o seu carro aí tiver aí fazendo barulho Vai no eletricista, vai no mecânico, avaliar Aí dá uma apreensão que o motor tá batido, às vezes Se você não souber disso, muitas vezes vai O cara vai desmontar o motor todo, mas era o alternador, um rolamento travado Fica da Master Day, é isso aí, galera, fique ligado aí Tamo junto, siga a Master Day na rede